Uma palavra pastor Moisés Leopoldinho Glória a Deus Glória a Jesus Meus queridos irmãos, vos saúdo na paz do Senhor Livro de Ruth Enquanto os irmãos Ruth capítulo de número 2 Enquanto os irmãos encontram minha gratidão a Deus Por estar mais uma vez aqui Confesso aos irmãos com toda a sinceridade do meu coração E me sinto muito feliz todas as vezes que entro neste santuário E vejo alegria com que os irmãos louvam a Deus Sempre que venho aqui, saio daqui renovado, fortalecido Me sinto muito bem entre os irmãos E quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez Quero agradecer a toda a diretoria da Comadep Agradecer ao pastor presidente da igreja, pastor José Carlos de Lima Agradecer a todos os demais pastores Mais experientes Que tenham paciência de nos ouvir Louvo a Deus pela vida dos pastores que estão aqui Que vão ensinar, os que chegaram Os que vão chegar em especial Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Enilson Federic Que é um incentivador Um pastor que tem me dado alguns conselhos Que eu tenho ouvido Obrigado pastor Pela vida do pastor Gilvan Rodrigues Que através da sua vida Quantos pregadores Nasceram, iniciaram E todos os demais pastores Agradeço a todos em nome de Jesus Rute capítulo de número 2 E o versículo de número 8 Rute capítulo 2 Versículo 8 Então disse Boaz a Rute Filha minha Não vá colher em outro campo Nem tampouco passe daqui Porém te ajuntará com as minhas moças Os teus olhos estarão atentos no campo Que cegarem Irás após elas Não dei eu ordem aos moços Que não te toquem Tendo tu sede Vai aos vasos E bebem Do que os moços tirarem E ela caiu sobre o seu rosto Inclinou em terra E disse Por que achei graça aos teus olhos Para que faças caso de mim Sendo eu uma estrangeira E respondeu Boaz E respondeu Boaz e disse Bem se me contou Que fizeste A tua sogra Depois da morte De teu marido E deixaste a teu pai E a tua mãe E a terra onde nasceste E vieste a um povo Que dantes não conheceste O Senhor O Senhor galardou E o teu feito E seja cumprido O teu galardão Do Senhor Deus de Israel Sob cujas asas Te viestes A brigar Amém Meus queridos irmãos O que fazer em tempo de crise Ou em tempo de crise O que fazer Pastor Ferreirinha No capítulo de número 1 A Bíblia fala de uma crise Exatamente uma profunda crise Que atingiu a cidade de Belém A fome chegou na cidade de Belém A ponto de alguns moradores Fugirem Procurarem outras terras Outros locais Porque o ser humano Tem a tendência De fugir no momento da crise Mas esta noite Nós vamos entender Que é melhor enfrentar a crise Do que fugir dela E um homem chamado Elimeleque Pastor Enilson Pega a sua esposa Seus dois filhos E sem nenhuma direção Da entender Que ele não teve Nenhuma direção de Deus E ele vai para as terras de Moab Ele foge da crise Você tem que tomar muito cuidado Para no momento de crise Não fazer as malas E fugir Que Deus Que Deus seja o Deus Das tuas decisões Que Deus Seja o Deus Das tuas mudanças Que Deus Seja o Deus Dos teus sim E do teu não Que Deus Que Deus te conserve Em graça Para que você Para que você Não venha tomar decisões Erradas E precipitadas Porque uma decisão Errada Pode levar toda uma família Ao sofrimento E envolver muitas pessoas Em uma decisão Que não deveria ser tomada E esse homem E esse homem Elimeleque Vai para as terras de Moab Lá Ele morre Lá Os seus dois Filhos Também Morrem E a Bíblia diz Pastor José Carlos De Lima Que Uma notícia Chegou Na cidade De Moab Pastor Qual notícia Chegou em Moab Chegou As ouvidos De Noemi A seguinte notícia O povo Lá de Belém Foi visitado Por Deus Deus Visitou O seu povo Dando-lhe pão Muita gente Vai se arrepender De ter mudado De Belém Muita gente Vai cair em si Um dia E vai dizer Por que Que eu saí Na hora Errada Por que Que eu fiz O que não era Para fazer E a Bíblia diz Que Noemi Agora uma mulher De idade Velha Viúva Chega para as duas Noras Que também eram viúvas E diz o seguinte Pastor Ferreira Olha minhas filhas Eu vou fazer Um convite Para vocês Vem cá Fez uma reunião Familiar E disse Para as duas Noras Ruti e Orva Volta Para a casa De vocês Volta Para a família De vocês Volte Para o Deus De vocês Volte A servir Os seus Deuses Eu não Tenho mais Idade Para ter filho E se eu Tivesse idade Para ter filho Vocês não Iam esperar O menino Crescer Para casar Com ele Então faz o Seguinte Volta Para a casa De vocês Quando ela Fala Isso A Orva A Orva Chora E com um Beijo Se despede Foi lá Abraçou Noemi E disse Olha minha Sogra Realmente Não dá Para ficar Com você A crise Está muito Grande Porque muita Gente Te deixa Na crise Muitas Pessoas Na crise Recuam Mas enquanto A Orva Se despede Com um beijo A Bíblia diz Ruti Se apegou A ela E Ruti Disse para Noemi Algumas coisas Paciência Primeiro Olha Não te deixarei Para onde Tu fores Eu irei Onde Tu dormires Passares a noite Eu também passarei Se tu morreres Eu também morrerei A Noemi Olha para aquela moça Irmãos Corajosa E diz assim Minha filha Mas você está querendo Dormir onde eu dormi Eu não tenho lugar Para dormir Você está querendo Comer o que eu vou comer Eu não tenho o que comer Você está querendo ir Para onde eu estou indo Eu estou indo Para um lugar incerto Porque quando meu marido Saiu de lá Ele vendeu tudo E nós viemos embora Eu não tenho nada Para te oferecer A Ruti Olha para ela Diz você que pensa Que não tem Eu estou indo Com você Mas com uma condição A Noemi Olha para a Ruti E diz Qual condição O teu povo O teu povo Será o meu povo E o teu Deus Noemi Dizendo glorifica o meu nome Porque você me tem Na sua vida Aqui nós encontramos Duas pessoas A OFA e a Ruti Representa dois tipos De pessoas Diga comigo Os envolvidos Vamos lá bem forte Os envolvidos E os comprometidos Os envolvidos se despedem com um beijo Os comprometidos Os comprometidos Permanecem Permanecem Quando a Ruti A Ruti saiu da Fome Eu vou te ensinar uma coisa Fingas e traz pra casa Aí a Ruti saiu Isso E agora Pastor Ferreirinha Ela sai de casa Sem saber para onde estava Ela não conhecia Belém Ela não tinha um mapa de Belém Mas a Bíblia diz E você pode ler depois Que ela foi parar No campo de Boás Você pode estar na crise Mas tem alguém te guiando E Camassúria Tem alguém te conduzindo Para o campo certo Tem alguém te dizendo É por aqui É por aqui É por aqui É por aqui Tem alguém te dizendo Vira a esquerda Vira a direita Vai por aqui Levante as mãos Eu estou sentindo a presença de Deus O Espírito Santo Está te guiando Por este deserto Ruti foi parar No campo certo Quando ele chega Quando ela chega no campo A Bíblia diz Que ela foi Atrás dos cegadores Diga comigo Atrás dos cegadores Os cegadores Pastores Na frente Com o cesto Desse tamanho Cheio Até a tampa Até a boca E a Ruti Vindo atrás Pegando o que sobrava Na ponta dos galhos É isso que tem gente Que não entende Tem gente que não entende Que tem hora Que Deus te põe lá atrás E Deus Para testar teu coração Deixa alguém Na tua frente Com um cesto Bem grande E você Colhendo Só o que sobra Atrás Mas ela não saiu Do campo Ela não saiu Do campo Porque estava Rendendo pouco Ela não saiu Do campo Porque estava Colhendo o rabisco Ela disse Eu vou atrás Colhendo o que sobra Quem está na frente Está na frente Porque o dono Do campo Pôs na frente Se o dono Do campo Foi na frente Eu não tenho Que brigar Com ninguém Escute Escute Ela estava Indo Pastor Enil Colhendo o que sobrava Escute isso Por favor Em nome de Jesus Ela estava Indo pegando O que sobrava Sem ela saber Sem ela perceber Ela estava Sendo observada Pelo dono Do campo Não acho Que o teu irmão Não entendeu Não Diga para ele O dono do campo Está te observando O dono do campo Olhou e disse Pega tão pouquinho Trabalha muito E recebe pouco Mas está aqui Desde manhã Não tem preguiça Não faz corpo mole Faz o que pode Faz o que pode O dono do campo Esta noite Está dizendo Através da minha boca Eu estou vendo O teu esforço Eu estou vendo O teu trabalho Eu estou vendo A tua dedicação Diga glórias Ao dono do campo Diga glórias Aquele que está Te observando A la machanda Camassúria O dono do campo Observando ela Pastores Todo mundo Tinha direito Quem era da terra Os funcionários Registrados Meu amigo Adiel Tinha direito A comida e a água O estrangeiro O que buscava o rabisco Estava ali por conta própria Ele não era funcionário De ninguém Mas o dono do campo Chegou para ela Sabe por quê? Porque percebeu Que ela tinha sede E o dono do campo Chegou e disse para ela assim Fiquei sabendo Da sua história Porque o dono do campo Respeita a sua história O dono do campo Sabe o que você já passou O dono do campo Sabe o que você está passando O dono do campo Conhece o teu currículo O dono do campo Sabe de onde você saiu E para onde você está indo Ele disse para ela O seguinte Não vá para outro campo É escrito aqui Não vaza outro campo Fica aqui Eu estou achando Que alguém entendeu Sabe o que as vezes acontece Pastor José Carlos O campo do lado Diz assim Vai ficar aí sofrendo Vai ficar colhendo o rabisco Vai ficar sem receber o valor Que você merece Deixa eu te dizer uma coisa Quem te guiou até o campo Foi o Espírito Santo Fica quieto onde ele te colocou Fica quieto onde ele te plantou Aí ele olha para ela E diz assim Se você tiver sede Eu sou o dono do campo E estou liberando Se você tiver sede Vá nos vasos de água E bebe Jesus vai saciar Jesus vai saciar a sede De alguém Quando deu a hora do almoço Não tinha marmita Ela não tinha levado comida O boai chegou para ela E disse assim Olha a hora da refeição Pode ir na mesa Pode pegar o pão Molhar no vinho e comer Então levanta a mão Que isso é profecia Rebe a surianda Segure as mãos levantadas Sabe o que Deus está dizendo? Quem está no campo Pode estar colhendo rabisco Mas de sede não morre De fome não morre Sabe por quê? Porque Deus vai colocar o pão Na tua mesa Deus vai sustentar a sua família Pega a mão do teu companheiro De Deus cuida de você Deus cuida de você Meu irmão Oramai a suri me cantar a machéia O que é 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 o que